Aqui você tem um dos mais importantes monumentos da história da humanidade, Stonehenge. E aqui Charles Darwin, ou conhecido também como Charles Darwin, o pai do evolucionismo moderno. Por muitas gerações, a humanidade tem pensado no mistério da existência e especialmente no significado da vida e da morte. Nós temos três dos grandes símbolos de Londres, o parlamento, o Big Bang e a bandeira da Inglaterra. Até 130 anos atrás, nada disso era conhecido do público. Tudo isso aqui estava debaixo de terra. 18 de novembro, 10h30 da noite. Aguarde.